E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a Rockstar anunciou a data do novo DLC e teve um trailer também e a surpresa é que o Tony está de volta galera Pra quem não sabe o Tony ele foi um personagem de um DLC, uma expansão do GTA 4 e ali meio que o Nico aparecia, eu não sei se foi na expansão do Johnny que é aquele The Lost of Damage se eu não me engano o nome do DLC e do Tony a balada The Ballad of Gay Tony Se eu estiver falando errado, sorry, sorry, me desculpe, você não jogava com o Tony, você jogava com o Cláudio, acho que era o nome dele e ele está de volta cara, com esse DLC de balada o Tony está de volta Bom, seguinte, o trailer é muito legal, apareceu muita coisa, provavelmente vai ser bem caro e se você joga o GTA V aí no PC e quer estar preparado para esse novo DLC, um limusine da hora mano Você viu o trailer, você viu que tem bastante coisa legal, parece com uma nova garagem e sempre é bom você ter grana galera no GTA V Então se você joga no PC, vai aqui na descrição, já reserva sua continha para quando chegar o DLC, normalmente quando atualiza o jogo os mods tem que ser atualizado lá As paradas que os caras usam lá tem que ser atualizado, então já garante já sua conta agora para quando sair você já está com uma graninha legal aí E poder comprar tudo, desfrutar de tudo, vai sair vídeo aqui no canal, bastante vídeo aqui no canal No dia 24 né, mostrando as coisas, eu queria fazer uma live, eu não sei, vou ver bem direitinho se eu vou fazer uma live para comprar tudo em uma live só Ou se não vai sair aquele monte de vídeo quando sai da DLC, então tem pacote de 750 mil até 20 bilhões, você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto Bom, enfim galera, vamos voltar aqui a discussão, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu já fiz um vídeo a respeito da teoria da morte do Nico Belli Esse vídeo eu vou deixar no finalzinho, eu tenho certeza que eu não vou esquecer, vou deixar no finalzinho para você assistir esse vídeo O Lester fala do Nico, ele não fala Nico, mas tudo indica que ele está falando do Nico Você encontra mendigos na rua com uma placa na mão e os mendigos estão dizendo que os servos, serviam né, que ele era de origem Sérvia né Levaram todo o seu dinheiro, inclusive tem até um vídeo aqui em que eu mostro para vocês que é esse vídeo aí Em que você compra na companhia de táxi em uma missão, você tem que levar um cara em determinado ponto e chega lá e eles começam a brigar E você tem que defender o cara e quando você chega lá tem dois carros, uma placa é do Nico e a outra placa é do Roman que é o primo dele se eu não me engano E isso galera, levanta mais uma vez a discussão em relação a morte do Nico Belli A volta do Tony, ou seja, vários personagens aí né, do GTA 4 vem aparecendo no GTA 5 O Johnny teve uma aparição e acabou morrendo E agora o Tony, certo? Todo mundo que estava lá em Bert City, que é a Nova York né Veio para Los Santos cara, olha só E o Nico talvez não tenha sido diferente Só a Rockstar mesmo para chegar e falar ó, o Nico foi morto Mas a gente começa a levantar algumas pistas, algumas coisas E faz a gente acreditar sim que o Nico pode sim estar morto A primeira delas galera, é você chegar nessa casa aqui ó, que eu já mostrei nesse vídeo E normalmente quando você chega aqui, as pessoas ficam bravas cara, é estranho assim É como se alguém não quisesse que você se aproximasse dessa casa Talvez pessoas ligadas ao Nico, que conheceu ele, que soube da história dele E quando você ó, ó, onde você chegar aqui Você vê que toda vez que você vier nessa casa, ó, nesse ponto aqui Vai ter uma pessoa, que quando você chegar perto, não é todas as pessoas que fazem isso Elas vão se agressivar para você, talvez pessoas que estavam ligadas a ele E quando você vê aqui ó, você observa que o Nico está sendo procurado né Tem a, essa foto aqui do Nico É, sendo procurado aí, talvez pela polícia Ou, é, provavelmente isso aqui normalmente é pela polícia né Então, no vídeo que eu explico a respeito da teoria da morte dele Eu coloquei uma parte, é, de algo que ele cita no GTA 4 mano É bem legal esse vídeo, dá uma, assiste lá, assiste lá que tá legal E ele fala que ele queria sair de lá, que ele queria comer com... Tava cansado de fast food né Eu queria ir pra um lugar tranquilo E esse aqui é um lugar assim, né, tranquilo assim, do game né mano Se for ver assim, essa área aqui é uma, uma área mais tranquila do jogo Então você encontra aqui nessa casa Essa foto, que é a possível casa do Nico Bellic, certo? Não tô dizendo que é, mas pode ser Como eu disse, toda vez que você chega aqui tem pessoas E as pessoas sempre ficam bravas quando você chega Como se, sai daqui, não, 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 não Se escondendo alguma coisa E, ao vir aqui, você observa que tem, né, esse alvo aí de dardos, né E, existe um local no jogo, né, que você pode jogar dardos, né Existe um barzinho que até o Trevor, é, foi lá algumas vezes Eu vou lá, pra vocês verem Ó, aqui galera, nesse barzinho, né, vocês devem conhecer Aqui tem mais pistas, né, que o Nico Que o Nico? Que o Nico realmente tenha vindo para Los Santos, cara A primeira é a jaqueta dele Como vocês podem ver aí, ó É uma jaqueta muito parecida com a jaqueta que o Nico usava, certo? E, ela tá aqui, certo? Como se ele tivesse entrado nesse bar, colocado a jaqueta aí E não tenha saído desse bar, certo? Quando você entra aqui, você vê essa foto Que é um cara que parece muito com ele, né Sei lá, uma foto de alguém trabalhando Ó, é dura essa câmera aqui, cara Olha lá, ó, não parece, Nico? Olha só Dá uma olhada nessa foto Tudo indica que ele tava trabalhando aqui, sei lá Não aqui no bar, mas ele frequentava esse bar Por isso que tem aquele alvo na casa deles É uma coisa que ele gostava de fazer Né, de dardos E ele tem essa foto aqui Pelo jeito, frequentava muito esse bar, né E ele tava sendo procurado, certo? E se você vir mais aqui pra dentro, galera É... Aqui, ó Como vocês podem ver Tem sangue Mas esse aqui é bar Bar tem muita briga, né Tem muita confusão Todo mundo sabe disso Inclusive, com aquela missão do Trevor Os caras tão brigando O Trevor vai lá, bate a cabeça do cara na... Na... Na mesa Se eu não me engano Ele faz isso O bar Tem muita briga Muita confusão E tem muita pegada de sangue aqui, ó Como se alguém É... Fosse ferido Alguém fosse morto Olha lá, tipo Saiu daqui ferido, ó Ó, você vai ver que tem bastante sangue Você pode entrar no seu GTA e conferir aí Que realmente nesse bar Aqui É... Tem esses... Essas pegadas de sangue Alguém foi ferido, né Alguém Levou um tiro E escorreu sangue Pela perna Assim, pelo corpo Ou foi tiro Ou foi mu Ou foi... Sei lá Parece que isso aqui foi tiro, ó Esse sangue aqui Parece que foi tiro Alguém realmente Saiu daqui bem ferido Foi bem ferido Nesse local, né É, como vocês podem ver aí, ó Sangue ali, ó Essa é a marca de sangue E aqui Como vocês podem ver aí Tem o alvo Que... É... O mesmo que tá lá naquela casa Que tem a foto dele Procurado Que você vai lá A pessoa é agressiva E tarará, tarará Bom O porquê a Rockstar Pode ter matado o Nico O personagem O cara Que fez a voz do Nico Ele saiu da Rockstar Ou seja, ele... A Rockstar não renovou Uma parada assim A Rockstar simplesmente Não detém mais A voz do Nico Porque o cara Que fez aquele Meio sotaque, né Sérvio dele Não tá mais Não trabalha mais Na Rockstar O ator que fez, né O... E com isso Eu acho que ele nunca Vai aparecer novamente Bom Tivemos a aparição Do Johnny Que esteve no GTA 4 Num DLC Agora Do Tony Né Que vai vir junto Com esse DLC De balada E... É... Vários indícios 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 Talvez Se é assim É... De que o Nico Tenha vindo sim Para Los Santos E que tenha morrido Ou talvez não Né Talvez a gente esteja errado Mas tudo indica que sim Galera Que ele tenha Morrido sim E... Eu acredito Piamente Piamente A Jetpack Não tava nos planos Da Rockstar Ela trouxe Lógico Pensando No que ela Iria faturar Mas muitos Fãs É... Buscou Pela Jetpack Devido Ao painel Que tem Lá no Mount Shillard E eu acredito Que pode ser Que tenha Personagens Não que você Volte a jogar O GTA 6 Você trabalhar Para fazer uma missão Para o Para o CJ Velhão Muito louco Já pensou? Seria da hora Não seria? Mas enfim O que você acha? Aí o sangue Bom Eu vou ficando por aqui Vamos ficar ligado aí Que esse DLC Vai ser bem legal E vai ser bem caro E eu vou Tentar Jogar E desfrutar Do DLC Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Comente a sua opinião Aqui A respeito do Nico Até uma próxima Valeu Fui!